Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com bem cara de casa e quarentena para ensinar o pessoal hoje a mexer no Pinterest. Então, vem comigo, que eu vou te mostrar essa ferramenta maravilhosa e tu vai me agradecer, porque eu tenho certeza que tu vai gostar. Eu estou aqui no Google para mostrar o caminho, Pinterest Brasil, é o que eu tenho conta. E ali estou eu, esta sou eu, Bruna de Alar, com muito prazer. Olha só, eu tenho 77 seguidores e sigo 206 pessoas. Eu tenho cerca de 80 pastas no Pinterest. Para que serve o Pinterest, teacher Bruna? É para guardar imagens e artigos, coisas para tu ler. Vocês querem ver que legal o meu Pinterest? Eu tenho mais de 80 pastas, porque eu tenho... Toque, tem que deixar tudo no seu lugarzinho. Nem tanto, né? Mas no Pinterest sim. Olha aqui, filmes, ó. Quando eu quero assistir alguma coisa no Netflix, eu venho aqui. Porque daí ele te dá vários artigos, links de artigos que gravam com uma imagenzinha. 100 filmes que vão mudar a sua vida, 10 filmes mais poéticos de todos os tempos, entenderam? E é assim que funciona. Mas como é que eu faço? Simples, tá? Eu estou te mostrando no computador. Se tu quiser que eu te mostre como funciona no celular, também funciona assim, bem parecido. Mas eu faço daí uma gravação de tela no meu celular e mostro pra vocês. Mas aí tem que comentar aqui, dizer assim, quero Pinterest no celular. Ó, página inicial. Quer ver que legal? Ó, atividades... Ele já mostra o que eu pesquisei por último. Deixa eu ver se consigo ver. Vou mostrar pra você. Olha, atividades de inglês para crianças, ó. Viu? Aí ele vai mostrar várias atividades. Várias atividades. E ele vai te baixar a maioria das coisas em imagem. Não vai ser no Word, não vai ser em PDF. Vai ser em imagens. Quer ver? Pra tu salvar, tá? Eu não quero baixar agora, não vou usar hoje. A Páscoa é só ano que vem agora. Tu vai e salva na pasta que tu quiser. Clica aqui, ó. E aí tu vai ver que tem várias pastas. E aí tu vai poder... Ele já te sugere uma porque ele já não conhece o que eu gosto de salvar. Entendeu? E aí tu vai poder salvar ali naquela pasta. Né? Só clicar em salvar. Vai te dizer salvo. Ó, e vai lá. Viu? Mas se tu quiser baixar a imagem, tu vai clicar aqui nesses três pontinhos. Vai botar baixar a imagem. E ele vai baixar. E vai te pedir qual que tu quer ver. Daí tu sabe o que é uma imagem. Tu vai em galeria de fotos. Enfim, tá aí, ó. Tu pode salvar. Criar uma cópia, né, gente? Que é assim, com a imagem. Pode salvar e etc. Mas olha que show de bola. E tem muita atividade. O pessoal pede muita atividade de ensino religioso pra crianças. Quer ver? Porque, né? Tem professora que dá. Sim. Olha quanta coisa legal. Isso no teu computador. Se tu quiser que eu faça um tutorial pra mexer no Pinterest e no celular, tá bem fácil. Certo? Aí tu vai colocando nas pausas. Organiza as tuas pausas. Antes, as minhas eram uma bagunça. Porque eu não sabia o que era o Pinterest. Não sabia pra que precisava. Eu não sabia pra que funcionava. Eu não sabia nem o que se dizia Pinterest. Pinterest. Eu dizia Pinterest. Né? Bem, sem a pronúncia correta. Não tava nem aí. E ó, quantas coisas. Tem absolutamente tudo no Pinterest. Que tu queira gravar. Ó, tem coisas de Halloween. Ideias pra Halloween. Porque vou abrir a pasta de Halloween pra vocês verem. Nem é Halloween, né? Mas tudo bem. Ó, aqui é uma maquiagem que eu quero fazer no próximo Halloween. Aqui é um bingo em Halloween. O Halloween Halloween, pá! Eu tenho ali. Tá vendo? Vamos pegar outra pasta. Ideias pra Super Profs. Tem 414 pins. Porque eu posto as coisas lá no meu Instagram. Olha. Ideias. Ideias. Quem pensa rápido, às vezes precisa só de uma imagem pra entender a ideia. Ó, que nem essa aqui, ó. Isso aqui tu precisa só de uma imagem pra entender a ideia. Certo? E aí tá salvo em games, ó. Tá vendo? Aparece onde eu salvei também. Além de ter salvado em ideias pra Super Profs. Eu salvei em dois lugares. Porque eu posso pesquisar num e posso pesquisar em outro. Olha que legal. Ó. E aí, claro, aqui dá pra tu clicar, ó. E abrir o blog da pessoa ou o site, né? Às vezes é só uma imagem. Assim, ó. Ó. Aqui é um blog, se eu não me engano. E tá dizendo ali. E tu consegue seguir as pessoas. É bem legal. Vale a pena. Ó. Vale muito a pena. Vocês viram que ele já mudou de novo. E quem quiser me seguir, ó. Essa sou idiota, né? De Alarcom. Me siga lá no Pinterest. Eu tenho várias coisas, né? E aí você diz, ah, mas... Tu tem muitos pins. Ah, tem umas pastas que tem só... 106 pins, 56, 4 pins. Por quê? Porque eu pesquiso mais outras coisas. Eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida de quem me perguntou. E principalmente, assim, gente, se tu quer guardar as ideias, quer guardar as imagens, quer guardar os trabalhinhos, não quer ferrar com a memória do teu celular, ou não quer ficar tudo no teu computador, guarda no Pinterest. Acho que é mais fácil de ver e de organizar. Fica a dica aí. E quem gostou, dá um like.